Vou roçar no vermelho aqui porque nós é da ilicitude E aí, sexta-feira, vamos aos assuntos da semana Nada pra fazer, vamos virar comentarista, falar bosta Primeiro assunto da semana, dia 19 de agosto, o Paiboso acabou com os radares das rodovias federais A minha opinião, eu sou 50% a favor, 50% contra Primeiro, por que eu sou contra tirar o radar? Porque o brasileiro é um povo sem vergonha, um povo que abusa das liberdades que tem Não sabe se comportar, tem que ter sempre alguém em cima cuidando Ali atrás, você acha que eu ia passar no vermelho se tivesse um dispositivo eletrônico ou se tivesse um fiscal? Não ia? Então eu também me incluo nesse grupo dos vagabundos desrespeitador Agora, eu sou a favor de tirar o radar Porque os radares estão servindo para arrecadar e não para educar Bom, eles, em vez de colocar o radar em um local que necessita Um local que é uma questão de segurança Não, eles colocam em um local que é pra punir Pegar o cara que tá correndo pra uma reta que nem aqui no Rio Grande do Sul Nós temos a rodovia BR-290 Três faixas, bem sinalizada, bem pavimentada, no meio do nada Qual é o problema do cara andar 150 por hora ali? É errado? É errado Mas qual é o problema? Qual é o risco se não pra ele mesmo? Né? Aí aqui, ó Rodovia Rodovia Avenida Urbana, que é 30 por hora, do A63 Caberia ter um radar aqui Pode muito bem sair uma criança de qualquer hora aqui Jogando uma bola, alguma coisa Alguém passeando com o cachorro Entendeu? O radar, ele se faz necessário Mas está sendo mal usado Outra coisa, outro assunto da semana Ah, o transgênero Vocês viram lá o transgênero? O que é transgênero? Vamos falar Pelo que eu sei, transgênero é alguém que nasce com sexo, né? Por exemplo Tradicionalmente, quem nasce com pênis é homem Quem nasce com vagina é mulher Pronto, acabou Mas o transgênero, não O transgênero é alguém que nasce com um sexo atribuído Mas se identifica com outro Por exemplo, o homem Ah! E a... Esse aí, não sei se é transgênero É corno Bom Nasceu com pênis Mas se identifica como mulher Se veste como mulher Agiu como mulher Então é um transgênero Lá no Canadá Se eu não me engano Foi uma brasileira Chegou um transgênero Vou ver se eu boto a foto aí da pessoa Chegou um transgênero Na clínica de depilação Nela Ah, eu quero depilar A pererequinha A brasileira se recusou Óbvio Se tu é mulher Não te sente confortável De ver uma piroca na tua frente Porque era um transgênero Que não era operado Agora a justiça quer te obrigar A manipular um órgão sexual Masculino Se tu é mulher Daí que se viu isso Esse mundo tá perdido E foi no Canadá, velho Se fosse no Brasil Até não ia estranhar Caramba, no Canadá, velho Um país desenvolvido Tem essas putarias aí De elegia de gênero Sexualismo Putismo E essas coisas Mas Olha aí meus amigos Do vídeo de ontem A Duster Outro assunto da semana A Amazônia pegando fogo Cara, desde que eu me conheço Por gente Desde que eu comecei A acompanhar notícias Todo ano A Amazônia pega fogo Deixa eu ir pra ladinho ali Por favor Obrigado Desde que eu me conheço Por gente A Amazônia pega fogo Agora que o Bolsonaro Tá lá Não, é culpa do Bolsonaro Esse viado arrombado Cretino E o pior é que tem gente Grande compartilhando Fake news Compartilhando fotos De 2015 2016 2017 2018 É, tá louco, velho E o pior é que tem Governo de fora Interessado É no recursos naturais Da Amazônia Se eles estivessem Preocupados com árvore Por que eles não Reflorestam o país deles A Alemanha Lá tinha floresta negra Uma baita floresta Foi devastada Acabou Então agora Eles fodem com tudo E o Brasil Obrigado Não, vocês que se fodem Vocês tem que manter No território de vocês Uma reserva Porque a gente não vai manter Nós não vamos ocupar O nosso território Plantando árvore Vocês que plantem Mas vão se cagar Esses franceses Esses alemães Estão pensando Que a gente é colônia ainda O Brasil tem soberania Rapaz Na Bolívia também Lá tá tocando Foda-se lá Fogo a ful E ninguém faz nada Aquela igreja lá De Notre Dame Desabou No outro dia Tinha milhões De recursos Para Reorganizar ela Por que Que aqui no Brasil Não fazem isso também Os famosos Políticos Escambau Se tu quer proteger A Amazônia Cria um fundo De proteção Para a Amazônia E fiscaliza Ora O Brasil tem corrupção Tem corrupção Então bota um gringo Administrar A ONU Sei lá Alguma coisa Ah Vamos sim cagar E se bobear Até foi algum arrombado Que foi lá E botou fogo Tá Pode ser que no começo Tenha começado o incêndio Pelas causas Que sempre acontecem Queimadas Dos agricultores E pecuaristas Mas quem garante Que algum arrombado Lá não foi lá E não Começou a ampliar Isso aí Viu que da mídia né Eu não duvido Eu não duvido Esses caras aí Do vermelho São uns cretinos Olha lá Os brigadinhos Na esquina Será que eu vou Não Eu vou respeitar Embora eles estejam longe E não vejam a minha placa Eu passo aqui todo dia Não posso cometer O deslize De Ficar marcado Por eles Porque o ruim De tu andar Numa moto Personalizada É isso Todo mundo Lembra de você Quando você passa Você pode Andar na zona sul Na zona norte Os caras vão lembrar Não A Lander Capacete Com cor florescente Sem assado Outro assunto Da semana Quase que eu virei Horneteiro Ah Eu não gosto De Hornet É uma moto Que não me C2 nem um pouco Mas eu não resisto A uma barbada Pareceu uma Hornet No LX Baixíssima quilometrage Esse último ano 2014 Vermelha com ABS Com preço bom Pensei em ir lá Olha ali A faixa de pedestre É ali E o arrombado Passa fora E aí Quando eu cogitei Vou lá olhar Essa merda Venderam Então Está fadado A ser Yamarreiro Não teremos Hornet Meus amigos Eu ia esquecendo De falar Mês que vem Mas exatamente Começo de setembro Eu vou sair de férias Eu estava com o plano De ir para o Paraná Serra da Graciosa Mas se tudo Herder errado Eu vou para a Boa e Velha Serra do Rio do Rastro Então se alguém Estiver na região E quiser ir dar Esse rolezinho junto É só chegar junto Com o EVT Vamos dar essa banda Se quiser me dar Pouso também Eu aceito Eu prometo Que eu como pouco Que eu não ronco Que eu não tenho frescura Eu durmo até no chão Minha única exigência É que tenha local Para eu parar na moto Não deixar a moto na rua Paul Nogá B20 Paul Nogá B20 Ah Vou dar de Paul Nogá B20 Acelera Filho Não importa a cilindrada Na cidade a moto Sempre vai ganhar Do veículo de 4 rodas Olha o caminhãozinho Veio ouvindo Pensei que ia me matar Vocês não estão ouvindo Mas esse escape Está dando uns estouros Muito do caralho Vamos ultrapassar Na curva E vamos adentrar A pista de testes A pista do Top Speed A pista do Top Speed A pista do Top Speed A pista do Top Speed